Os deputados aprovaram a urgência para a votação de uma das propostas que fazem parte da reforma tributária, com alterações no imposto de renda de pessoas físicas e empresas. O primeiro aspecto que nos faz ser contra esse requerimento de urgência é que um tema complexo, claro, que nós queremos discutir, queremos aprovar, não pode ganhar a urgência aqui hoje sem termos um relatório definitivo do relator. É uma reforma difícil de ser feita, porque envolve os entes, municípios, estados e união, porque envolve aqueles que querem produzir e que não podem ser penalizados mais uma vez com a sobrecarga de impostos que já é muito alta no Brasil. E também o consumidor, o povo, que paga uma carga muito aviltante e que muitas vezes impede até de poder reinvestir os seus recursos ou de ter uma poupança tão necessária para o investimento. O plenário Ulisses Guimarães também aprovou o projeto de lei que cria uma política de bem-estar nas escolas. A proposta parte de reclamações sobre problemas de saúde entre profissionais da educação. O relatório da deputada Tabata Amaral destacou o elevado percentual de afastamentos do trabalho entre professores por causa de transtornos mentais, com base em levantamento feito no Distrito Federal. As principais causas são depressão, 44% dos casos, e ansiedade, 29%. O adoecimento dos profissionais da educação é um assunto grave e que também deve ser enfrentado pelo Congresso Nacional. De modo que a iniciativa legislativa em análise avança nesse sentido. Nesse momento em que a gente luta por uma volta segura às aulas, não só para alunos e responsáveis e familiares, mas também para os profissionais da educação, é de suma importância que a gente aprove um projeto como esse, que olha para a saúde mental, que olha para o bem-estar desses profissionais que tanto penaram ao longo da pandemia e que agora vão enfrentar novos desafios. Os profissionais da educação são essenciais para aquilo que nós temos de mais importante, que são as nossas crianças. Inclusive, ele vem muito a calhar, porque nós estamos no mês de agosto, agosto verde, que é o mês da primeira infância, que é a parte mais importante para que nós tenhamos uma educação de qualidade. E isso ocorre exatamente pela valorização do profissional de educação. O PSB é favorável a essa matéria por entender que se trata de um conteúdo relevante para o Brasil. Nós estamos falando em valorizar profissionais da educação a partir da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde. Isso no ambiente de trabalho é fundamental. Também foram aprovados mais dois pedidos de urgência. Um para o projeto que impede tatuagens de caráter estético em animais e outro para a proposta que dá o nome de Jaime Lerna, a nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai. É o cumprimentar relator.